O que que é isso? Loira do banheiro! Olha o aqui! E o que está vendo que existe a loira do banheiro? Eles já viram, e quando alguém me viu, eu saio correndo, não sei porquê. Eu estou tão fofinha nela. Está tão branca do cara. E o sangue dos olhos, e uma barca, é loira do banheiro! Por que eu sou a loira? Eu sou a banheiro mil vezes por um dia! Eu sou a loira no banheiro! Sabia como é a loira do banheiro? É a loira no banheiro! É a lenda da loira no banheiro! E eu não sou a loira do banheiro, porque a loira do banheiro não existe a loira no banheiro! Então não! Só existe a loira no banheiro! Sabia? Então não está mesmo! Eu queria avisar! Nunca falei loira do banheiro no banheiro! Tá bom? Tchau! Pupu! Pupu! Pupu!